Meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta para o colecionário Icaro aqui mais uma vez apresentando mais um review de uma peça colecionável Cloth Meat EX da Bandai E cara, esse é especial, hein mano? Acho que eu não faço um review de uma caixa grande dessa, acho que desde o Saga Saga Premium 7 Poseidon, senhoras e senhores, Poseidon Imperial Tron 7, que é o novo Poseidon aí da linha EX que saiu E aí tem essa versão aqui que é um pouco mais completa, né? Ele tem a versão normal, que é uma caixa um pouco menor do que essa E aí ele não vem com o Trono e com mais algumas coisas, mas eu consegui, ainda bem que eu consegui essa versão completa para fazer o review para vocês, cara E cara, eu estou muito feliz de ter conseguido ele, tá? É o meu terceiro Poseidon para coleção, eu acho E agora acho que ele vai ficar definitivo na coleção por um bom tempo, né? Acho que a Bandai não vai lançar outro Poseidon tão cedo assim A não ser que solte de outra cor de novo, que nem soltou esse azul agora da edição de 15 anos de aniversário de Cloth, cara Aquele negócio lá, acho que eu não vou pegar nem ferrando É bonito, mas deixa quieto Mas vamos aqui então fazer o review desse Poseidon maravilhoso aqui, ó Vamos começar analisando a caixa aqui que vocês já estão olhando faz tempo aqui para ela A gente tem aqui a imagem dele montado aqui, ele sentado no trono Eu acho que ele vem com essa expressão com o olho branco assim E mais uma foto dele aqui no canto, né? Mais uma imagem da figura aqui no canto O logo aqui com o Mithy X, ó, todo dourado aqui, ó, todo brilhante aqui Olha que coisa maravilhosa isso Selinho da Toy Animation, selo da Bandai, selo da Tamashinations Aqui desse lado a gente tem... Pera aí, deixa eu afastar a câmera Aí, ó, senão não cabe no review, cara Aqui a gente tem o Object na versão mangá, né? Que ele vem com esse standzinho e ele não tem as pernas, né? O Object A versão do anime tem as pernas Você tem as duas opções para montar aqui Aqui atrás, ó, a gente tem... Explicando basicamente tudo o que ele vem, né? Ele tem aqui o trono, as mãos, o stand do Object do mangá Object normal do anime, a capa, vem a ânfora de Atena Vem a flecha de Sagitário para você colocar na cabeça dele Cena icônica aí da saga de Poseidon E aqui uma propaganda do Sorento e do Cânon Que foram os outros dois marinas lançados até agora Já tem review no canal, confere lá E aqui do outro lado a gente tem o Poseidon de novo aqui segurando o tridente dele, certo? Ah, e também tem a parte de cima, que é claro, né? Que são os sete pilares, né? Ela tem o mesmo modelo das outras caixas dos marinas, né? Mostra direito isso aí, cara, você não tá enquadrando direito, olha aí Todos os pilares aqui, né? E o pilar principal, que é o pilar do Poseidon, né? Legal, cara, vamos abrir isso aqui Tá lacradinho aqui, ó Vamos tirar o Durex aqui, pelo amor de Deus Que a ansiedade pra esse é grande, cara Não estraga a caixa aqui, beleza, foi Vamos abrir aqui Eu não sei se eu vou conseguir mostrar certinho Olha isso, cara Caraca, ele vem uns blisters separados, eu não sabia Eu achei que ele vinha um blisterzão grande aqui, assim Ele vem... Três blisters aqui e dois aqui Vamos tirar tudo aqui, peraí Tira esse daqui primeiro Ah, manual aqui primeiro, ó Olha a propaganda do Isaac aqui já, ó Isaac eu vou tentar pegar pra fazer review no canal também, com certeza, ó Manual aqui também, ó Se você tiver dúvida aqui Se você quiser ver detalhadinho aqui Como é que você monta todas as peças, tá, ó Tá aqui e também tem a propagandazinha do Isaac E agora pra tirar esses blisters daqui, cara Olha, nossa, cara Olha a quantidade de coisa que vem nisso aqui Peraí, põe isso aqui pra cá E esse aqui deve ser o trono dele, é isso? É, é o trono dele aqui, ó Ele vem montado já, ó Peraí, deixa eu tirar a caixa daqui Organizar tudo Eu já volto aqui pra vocês Só um minuto Beleza, galera Blisters tirados da caixa aqui, ó A gente tem cinco blisters, cara Cinco blisters A última vez que eu vi isso Acho que foi no doco de Libra, cara Acho que foi um dos únicos cavaleiros Que eu vi que tinha tanto blister, cara E esse aqui também chegou nesse nível, cara Eu falo cara no final de toda frase que eu falo, né É normal isso, tá? Bom, a gente vem aqui então No primeiro blister aqui do lado direito A gente tem o próprio Poseidon As ombreiras aqui O bracelete O bíceps A joelheira A coxa A caneleira E os protetores de punho Olha, eles mandaram dois, cara Eu achei que eles estavam economizando aqui E eles mandaram dois pares de novo Que legal Aí no segundo blister A gente vai ter aqui O object O capacete Capacete não, né? Mais uma máscara, isso O peitoral O abdômen Cintura Esse aqui é pra pôr na perna Se não me engano É a peça do tornozelo Não, mentira A peça do tornozelo já tá aqui na perna Isso aqui deve ser pro object Do mangá Aqui a gente tem o tridente, ó Desmontadinho O stand pro tridente E aí a gente já vem pro terceiro blister Que a gente tem aqui os pares de mão As expressões O cabelo dele pra você enxergar Olha aí o que eu tô falando Pra você encaixar com a máscara dele Com o elmo dele, né? E a capa aqui também Maravilhosa essa capa Ela é vermelha, cara Olha que coisa maravilhosa Enfim Daí a gente vem aqui pro quarto blister Que é o trono, cara É maravilhoso esse trono Isso aqui dá um charme enorme pra figura Ele já vem montado aqui, ó Depois a gente vai olhar melhor ele, tá? E o quinto e último blister Que são mais algumas peças aqui, ó Que é o stand que eu falei pra vocês Que é pra pôr o object na versão mangá O elmo dele com a flecha de sagitário, tá? Eu achei que fosse vir a flechinha separada Mas não, vem o elmo com a flecha pra você encaixar nele A ânfora de Atena, maravilhosa E mais duas expressões Então essas expressões aqui Esses itens aqui A ânfora O elmo com a flecha E esse standzinho com o trono Não vem na versão normal do Poseidon, tá? Mas beleza Vamos abrir e vamos mostrar peça por peça da armadura Pra vocês verem em detalhes Mais uma armadura que eu mostro pra vocês aí em detalhes, né? Dessa vez aí a escama de Poseidon, né? Do todo poderoso deus Poseidon, né? Deus dos mares Mas sinceramente, pelo menos por enquanto Olhando as peças Eu não vi tanta mudança assim Do 1.0 pra esse, tá? Eu sei que é o mesmo personagem Que a armadura é igual Mas eu notei uma diferença maior Do Sorento, por exemplo Do 1.0 pro EX Ou EX, né? Não sei como é que você pronuncia O Canon também Eu vi uma evoluçãozinha um pouquinho maior, sabe? E aqui no Poseidon Por enquanto, pelo menos Não tá tendo tanta diferença assim, tá? Não tô falando aqui Que ele é feio por causa disso Que ele é ruim, tá? E eu ainda também não montei ele Então, assim Eu tô só falando as minhas primeiras impressões Mesmo vendo só a armadura, tá? Depois a gente vê o que acontece aqui Chegando aqui nos acessórios É claro que ele tem vários pares de mãos Pra você colocar junto com a figura, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Olha, tá bem zoada essa pintura aqui, hein? Olha, ela tá um pouquinho fora do lugar Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá bem visível Mas enfim Ele tem aqui o parzinho de mão Com o punho fechado, tá? Também com a pintura meio zoadinha Aqui nessa parte aqui Ele tem esse parzinho de mão Semi-fechado, né? Pra você fazer ele segurando o tridente Tem mais um parzinho aqui Com a mão semi-fechada Também dá pra você fazer ele segurando o tridente Aqui, ó Ele só tem os dedinhos um pouco inclinados Aqui, ó O mindinho tá mais pra dentro Com relação ao outro, tá vendo? Parzinho de mão semi-aberto também Pra fazer ele segurando alguma outra coisa A cabeça de alguém E a pintura aqui também tá meio zoada E o último parzinho de mão Mãozinha espalmada aí, né? Presente em todos os cavaleiros aí Pra fechar o set de mãos extras do Poseidon E essa aqui é a que tá com a melhor pintura até agora Esse Poseidon também vem acompanhado de várias faces extras, tá? Primeiro que eu mostro pra vocês Ele de olho fechado aqui, concentrado E aqui sim eu vi uma evolução bem legal Com relação a Red Sculpt do outro Poseidon que eu tenho aqui Isso aqui tá melhor, cara Isso aqui tá bem mais caprichado Tá muito legal a escultura aqui Até na sobrancelha dá pra ver uma escultura aqui, ó Não sei se dá pra ver direito pela câmera aqui Mas ele tem um desenho diferente aqui, entendeu? Tá bem mais bonito, cara Eu posso dar certeza que esse aqui tá mais legal que o outro Ele também vem acompanhado com uma face extra de ataque, né? Gritando aqui também Qualidade maravilhosa, sensacional, espetacular Uma face extra sorrindo, né? Com um sorrisinho aqui, meio sarcástico Meio maligno E uma face extra também com um rosto oculto E com um sorrisinho aqui também, né? Ele tá com um sorrisinho meio de maligno aqui também Aí se você pegou esse Imperial Tron 7 Você vai ter algumas expressões a mais, né? Além dessas que eu mostrei pra vocês até agora A primeira que você vai ter é ele com essa expressão aqui de surpreso, né? Quando ele toma flechada de Sagitário na cabeça, né? Quando ele é derrotado Ou você pode usar só pra fazer ele esboçando alguma surpresa mesmo, né? Uma outra opção aí dessa expressão também E a última face que vem nesse set Que é a face dele com os olhos brancos Cara, apesar de não ter a pintura caprichada aqui Da pupila aqui, da íris e tal Cara, essa aqui é a minha favorita Por algum motivo eu gostei muito dessa face E eu acho que eu vou deixar o meu Poseidon com ela, cara Que é quando ele tá elevando o cosmo dele, né? Quando ele tá totalmente possuído, né? O Julian Solo totalmente possuído pelo Poseidon, digamos assim Continuando a mostrar pra vocês os outros acessórios Que vem com essa versão do Poseidon A gente tem essa basezinha aqui Que serve pra você fazer o Object na versão Mangá Ela vai aparecer de novo no vídeo da montagem do Object, tá? Mas eu já tô mostrando aqui pra vocês terem uma noção De como ela é mais ou menos, tá? Ela é de plástico, tá? E ela é oca aqui por dentro, tá? Então, assim, não é tão frágil Mas também não fica forçando Porque senão você quebra isso aqui E aí nessa edição do Poseidon A gente também tem esse elmo aqui a mais Que vem com a flecha de Sagitário Fincada na testa Cara, isso aqui é sensacional Eu uso essa palavra demais, né? Eu falo sensacional pra tudo, né? Costume, tá? Mas cara, isso aqui tá muito legal, tá? Eu vou fazer uma foto com isso aqui, com certeza Só que assim, tem um pontinho negativo com isso aqui, cara Essa flecha aqui, se você esbarrar nela, cara Se você cutucar ela de um jeito aqui, cara Ela vai quebrar, tá? Eu não sei, cara Se isso aqui podia ser de metal Eu não sei se seria melhor A câmera tá desfocando Mas é muito frágil, cara É muito frágil mesmo, tá? Então toma cuidado Se você pegar esse Poseidon, cara Com essa pecinha aqui, tá? Se você não for usar Ou então se você for expor ele mesmo na prateleira Eu não recomendo você expor com isso aqui, tá? Coloca ele pra tirar umas fotos assim Depois guarda e coloca o elmo normal no Poseidon Ele também vem acompanhado com a ânfora de Atena Cara, que coisa maravilhosa isso aqui Isso aqui é espetacular, cara É uma adição muito boa pra essa figura Tá lindo isso aqui, cara Tá lindo mesmo Olha a pintura disso aqui, cara É de plástico, tá? Mas mesmo assim, cara Mano, eu tô impressionado com isso aqui, cara Eu gostei muito Eu sempre quis ter uma ânfora de Atena na coleção Vai ficar muito legal isso aqui na coleção, cara Isso aqui só vem com a edição Imperiotronic 7 também, tá? E é claro que não podia faltar o acessório mais importante de Poseidon, né? Que é o tridente, né? Pelo amor de Deus Se não tiver isso aqui, acabou com a figura E eu posso dizer que isso aqui tá mais resistente do que os outros tridentes do 1.0, tá? Ele tá mais bonito A escultura tá um pouquinho mais bem desenhada aqui, tá? Ele vem dividido em dois, tá? Ele tem essa outra pecinha aqui, ó Pra você montar aqui, tá vendo? É só você plugar aqui certinho, ó E ele vai ficar montado o tridente aqui de Poseidon Olha que coisa maravilhosa isso aqui Show de bola, né, cara? E aí você tem a opção de fazer o tridente do mangá, né? Como é que você vai fazer? Você vai desplugar aqui de novo E aqui, essa parte de cima também vai desplugar, tá? Você vai tirar aqui, ó Vai desplugar Toma cuidado pra não quebrar, pelo amor de Deus E aí você põe o tridente só nessa pecinha de baixo aqui, ó E aí vai ficar o tridente na versão do object do mangá, né? Que é o tridente recolhido, assim É só pra você montar esse object mesmo Que ele fica assim, bem legal E se esse review ficar enorme, não me culpem, tá? Mas ele tem muito acessório, cara Ainda tem muita coisa pra mostrar Ele vem com um stand, tá? Uma basezinha pra você deixar o tridente, tá? Ele desencaixa aqui Você vai pegar... Pera aí, deixa eu pegar o tridente de novo Você vai pegar o seu tridente aqui, ó Você vai desplugar a metade dele aqui, tá? Depois você coloca de volta E aí você vai desplugar essa parte de baixo aqui da base Pega a parte de baixo do tridente E coloca aqui por esse furinho, tá? Toma cuidado só pra você não ficar Colocando muito em atrito, tá? Coloca devagar pra você não danificar a pintura do tridente, tá? Porque é tudo de plástico aqui, então é facinho pra acontecer isso E aí você põe de volta a parte de baixo aqui da base Cara, é igualzinho o outro Poseidon, essa basezinha, cara Tô até com dúvida se eles não reaproveitaram E aí você pluga de volta a parte de cima do tridente aqui E vai ficar dessa forma, tá? Daí você coloca isso aqui de pé, né? Com o tridente exposto Se você colocar o Poseidon sentado no trono Sem segurar o tridente, né? Bem legal Eu queria dar um destaquezinho pra capa dele, tá? Que finalmente veio diferente dos outros cavaleiros, né? Do... do... Do Canon, do Sorento também Era tudo da mesma cor, né? E agora eles mandaram uma capa vermelhinha Que ficou muito legal, cara No 1.0 ele tinha uma capa vermelha no Royal Ornament só, né? Na versão anime normal era azul a capa E pra mim ficou linda, cara Ficou sensacional essa capa Muito bonita E aí pra alegria dos fãs e colecionadores Eles incluíram aqui nesse set também Esse maravilhoso trono de Poseidon Na verdade é o segundo trono que eu tenho já na coleção, tá? E aí eu achei uma coisa bem interessante aqui Eu vi que ele vem montado já no blister E eu lembrei que o outro 1.0 vem desmontado, né? Daí eu fui tentar tirar aqui, ó E ele tem os mesmos encaixes, cara Então se você conhece a outra versão do Poseidon Você sabe que ele vem todo desmontado desse jeito, ó E aí dá pra você desmontar aqui, ó Dá pra você colocar coisa aqui dentro pra guardar também, enfim Mas, cara, putz Quando eu vi que anunciaram isso aqui Eu falei, eu tenho que pegar essa versão, cara Por mais que eu já tenha um trono do Poseidon Vai ficar muito legal Esse aqui é maior do que o outro Ele é mais bonito A cor dele tá mais legal pra mim, entendeu? E dá muito mais imponência pra peça, né, cara? Olha o capricho aqui atrás também, ó Essa parte, se não me engano, não é esculpida atrás do 1.0 Olha as rachaduras aqui Tá vendo os desenhos aqui, ó Olha isso, cara Olha que trabalho, que capricho que eles tiveram aqui Muito bonito, cara Maravilhoso Eu gostei muito desse trono Ele é de plástico, tá? Também, ó E bem levinho, tá? Ele não é um plástico maciço Um negócio de pedra pesado, entendeu? Bom, galera Então, esse aqui é o Poseidon, tá? O Action Figure sem a armadura aqui, tá? Daqui a pouco eu observo com vocês aqui As diferenças na Red Sculpt dele O cabelo, tá? E esse vídeo já vai ficar enorme Então eu vou parar de enrolar E vou montar ele logo Pra gente começar a fazer as articulações aqui Ver o que ele tem de bom E o que ele tem de ruim, tá? Então bora lá Poseidon Closmith X montado E, cara, ele me surpreendeu, viu? Ele me surpreendeu bastante, tá? Cara, eu falei que eu não sabia se eu ia gostar tanto dele Por ter tido outros Poseidons na coleção Eu achei que quando eu tava pegando a armadura Ele não tinha, assim, tanta diferença Mas tem sim, viu? A proporção do corpo na armadura aqui, cara O desenho do rosto A escultura das coisas, cara Montado ele ficou bem melhor do que o outro sim, viu? Vamos falar da articulação dele Pra gente já aproximar depois E ver os outros detalhes dele, ó Aqui na cabeça A gente vai poder erguer a cabeça dele até aqui, tá? Ergue bastante até Você vai abaixar até aqui Ele inclina pros dois lados aqui Rotaciona O cabelo também tem articulação aqui, ó Dá pra você mexer nele pra ajustar aqui também A ombreira dele você também pode erguer aqui Pode ir pros lados, tá? Ela tem uma ball jointzinha ali na ombreira Pra você ajustar Ball joint aqui no braço também Pra você erguer ele bastante até aqui, ó Rotaciona também Rotação no bíceps, como sempre Articulação dupla no cotovelo Articulação perfeita aqui no pulso Vai pra todos os lados Abdômen também estica aqui Vai pra baixo, tá? Ele vai pra trás e pra frente Mas não faz isso Senão você vai riscar a sua armadura No cinturão dele você vai articular aqui também, ó Essa pecinha da frente você vai um pouquinho Com ela pra cima e pra baixo, tá? Mas não muito Se você forçar bastante Essa pecinha vai pular pra fora, tá? Então não é muito articular essa peça não Mas daí ele vai articular Todas essas pecinhas de metal Aqui, tá vendo? Ó, do cinturão Aqui do lado, ó E aí por causa disso Você vai facilitar na articulação Da perna dele E aí ela vai subir até aqui Olha só que maravilha, cara Bem legal a articulação da perna dele Aqui você tem articulação dupla no joelho também Bem legal, um pouquinho limitada por causa da armadura E no pé aqui você tem também a mesma articulação de sempre Olha, ele inclina pros lados aqui Vai pra cima e pra baixo E a ponta do pé também mexe pra cima e pra baixo Em questão de articulação Tá sensacional, cara Não tem problema nenhum aqui pra mim Aproximando aqui pra vocês verem em detalhes A Red Sculpt do Poseidon E de novo, aqui eu tô vendo uma grande evolução Do 1.0 pra esse aqui, tá? O cabelo dele tá muito bonito Tá muito bem desenhado aqui Tem a expressão séria dele aqui Que eu não tinha mostrado antes, né? E ele tem uma articulaçãozinha aqui no cabelo Tá vendo, ó? Você pode ir pra cima e pra baixo Aqui com essas duas mechas aqui, ó Pra dar uma ajustada também Isso é bem legal, cara Peraí, deixa eu mostrar aqui atrás também Ó, o cabelo dele Olha só que sensacional, cara Que coisa maravilhosa esse cabelo E não é reaproveitado de ninguém, né? Que tem uns cabelos aí que eles reaproveitam de vez em quando Mas esse aqui é totalmente novo Feito só pro Poseidon, cara E aí você vai encaixar o elmo dele como? Você vai tirar a franjinha daqui da frente E vai tirar essas duas mechas aqui do lado também, tá? Tem uma ball jointzinha aqui Puxa com cuidado que esse cabelo aqui Ele é um plástico bem emborrachado Mas ele também pode quebrar, tá? Ó, ele vai soltar dessa forma aqui, ó Vai tirar a outra mecha aqui do outro lado também, ó Força um pouquinho com cuidado aqui E aí ele vem com mais outras duas mechas aqui, ó Ele vem no blister da capa, se não me engano E você vai encaixar essas duas mechas aqui do lado aqui, ó Nas duas laterais aqui No mesmo pininho que você desencaixou as outras E vem o cabelinho também pra você encaixar o elmo, né? Com furinho pra você encaixar o elmo ali, ó Coloca aqui no lugar do outro que você acabou de tirar Pega lá o elmo, cadê o elmo? Máscara, sei lá como é que você quer chamar E só encaixar ali, ó, no pininho ali, ó E já era, cara E ele vai ficar, acho que, sei lá, no mínimo 10 vezes mais legal Segura esse Poseidon de elmo, então Segura essa imponência dessa peça aqui, cara Olha isso Vamos dar aquela passeada por perto dele agora Pra vocês verem detalhes aqui, todas as peças Cara, toda vez que eu pego um cloth perfeito desse Sim, eu já estou considerando esse Poseidon perfeito Para de desfocar a câmera Eu fico, cara, praticamente sem palavras, cara Eu fico sem o que dizer pra vocês aqui Quando eu tô mostrando ele de perto, cara Eu fico, tipo, enrolando, falando Olha, ele é maravilhoso, ele é lindo, não sei o quê Mas vocês estão vendo isso aí, cara Tipo, eu não preciso ficar falando, né? Mas, cara, ele tá muito melhor do que o 1.0, cara Eu tô muito impressionado com esse Poseidon Olha aí, mais uma passeadinha aí Pra vocês verem de novo aí, ó Pra vocês tirarem a dúvida Ver se vocês querem realmente correr atrás da peça, tá? Eu já digo que eu recomendo E muito essa peça, cara Muito mesmo, cara Se você tá colecionando cloth, cara Se você tá fechando o set dos marinas Vai atrás, cara Vai atrás que você não vai se arrepender nem um pouco Ó, nem coube no meu cenário tudo isso Pra eu mostrar na finalização do vídeo Vamos lá Considerações finais sobre esse Poseidon Articulação Escultura É... Acessórios O que mais? Apresentação da peça Fidelidade Tudo nota 5, cara Tudo nota máxima Se eu pudesse, eu dava 6, cara Ele é perfeito, cara Se você tiver a oportunidade de ir atrás desse Imperial Throne 7 Vai atrás, cara Vai atrás que... Ele é perfeito, cara Ele é lindo e vai ficar muito bonito na prateleira Eu tô muito feliz com essa aquisição, tá Ele é melhor do que eu esperava que fosse E só me deixou mais ansioso pelos outros marinas que estão por vir aí, tá O próximo que vai aparecer aqui provavelmente vai ser o Isaac, tá E eu fiquei o vídeo inteiro falando sobre o outro Poseidon 1.0 que eu tenho, né Que é o Royal Ornament Edition, tá E o que eu vou fazer? Vai ter um vídeo extra com a comparação desses Poseidons que eu tenho, tá Vai ter 3 ou 4 Poseidons no mesmo vídeo Vai ser o primeiro vídeo comparativo aqui do canal Não exatamente pra ver quem que é o melhor, tá Mas pra gente ver as diferenças entre eles, tá E comparar o trono, a armadura e todos os acessórios que vem Tá bom? Então fica por aqui que vai ter vídeo de comparação Não sei se eu vou soltar no mesmo dia que o review desse Poseidon Mas vai ter esse vídeo Pra quem gosta, não esquece que vai ter a montagem do objeto, tá Vai ter o vídeo separado aí, extra Com a montagem dos dois objetos, né Que tem a versão do mangá e a versão do anime Então fica ligado aí no canal que daqui a pouco tá no ar aí, tá E pra quem curtiu, entorta o dedo no like aí Comenta aí embaixo o que você achou sobre a figura Comenta se eu falei alguma coisa de errado aqui Se tem algum detalhe que eu não falei E se inscreve no canal, tá Dá essa força aí pra gente fazer crescer aqui o canal Pra eu trazer mais review pra vocês Galera, muito obrigado de novo pela atenção, tá Valeu mesmo Eu vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto